A quinta-feira traz a declaração da política monetária do BCE mais recente, que certamente vale a atenção. Mas primeiro, às seis da manhã, será lançado o índice GFQ do clima de consumo da Alemanha para novembro. O índice de outubro ligeiramente desceu, tendo atingido a uma alta de recorde no mês anterior. A declaração da política monetária do BCE é altamente antecipada às 11h45 e a conferência de imprensa segue 45 minutos depois. É provável que o BCE anunciará algum tipo de tapering para o seu programa de flexibilização quantitativa, o que pode sacudir o mercado. Em seguida, às 12h30 GMT, serão disponíveis reivindicações de desemprego do JOA para outubro. Pedidos iniciais caíram por 22 mil durante o fim de semana de 14 de outubro, enquanto os pedidos contínuos caíram por 16 mil durante o fim de semana de 7 de outubro. Os ambos agora estão em seu nível mais baixo desde 1973. As vendas pendentes de casas do JOA por setembro seguem as duas. As vendas continuaram a diminuir em agosto, diminuindo nas áreas afetadas por furacões. Os dados CPI do Japão serão divulgados às 23h30. A inflação subjacente aumentou por 0,2% em agosto, aproximando-se para a taxa-alvo do Banco do Japão. O índice de preços do produtor do terceiro trimestre da Austrália termina o horário à meia-noite e meia. O índice cresceu num ritmo constante de 0,5% por últimos dois trimestres. Este foi o calendário econômico para quinta-feira, 26 de outubro, com Jack Everett. Voltaremos em breve com a seguinte agenda para notícias para sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto